Se eu sou ruim, aí se eu fosse ruim, vocês vão ver o bando voou que eu poderia ser. Mas eu sou bom, cara. Sou bom, eu nasci pra ser bom. Eu não vou ser ruim porque os outros são ruins. Só que eu sei como é que a gente faz pra não perder, entendeu? Pra ganhar eu não sei, mas como perder eu sei, pô. Já perdi mais do que eu ganhei. Só que eu ganhei pra caralho, mas eu perdi mais do que eu ganhei. Não vou falar de ninguém. Não vou falar, não vou criticar ninguém.